O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um PL que prevê sanções administrativas e restrições para o que eles chamam de invasores de terras em áreas rurais e urbanas no Brasil. Detalhe, o projeto é festejado pelos bolsonaristas como sendo anti-MST. Sim, aprovaram um PL anti-movimento social. Vamos ouvir essas informações com a Daiane Oliveira? Daiane, como é que é o projeto anti-MST? Os caras não têm vergonha? Não, né? Por que eu estou perguntando? Exatamente. Não, eles não possuem nenhum pingo de vergonha. Mesmo depois de algum momento eles indo lá, quando precisam apertar a mão do MST e reconhecer com o MST, produz, não são invasores, eles são produtores, eles são trabalhadores, justamente como aqueles que tentam dizer que eles não são. mas eles estão ali trabalhando, atuando, tornando uma terra que muitas vezes está infrutífera, que está abandonada como terra produtiva, mas são chamados de invasores, de incorretos, de bandidos e até terroristas. O termo de um dos deputados hoje foi justamente esse, terroristas. Para começar, é muito plausível que algumas pessoas que não conhecem o movimento sem terra e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, eles não sabem como funciona exatamente e aí acham, ah não, eles só saem invadindo a terra, a fazenda das pessoas. Não é assim. Tem toda uma mobilização, todo um processo para a situação. É, até o cachorro ficou indignado com o anti-MST, né? O cachorro ficou indignado, pois é. Porque ele se vem de uma ideia de que o MST invade qualquer terra, de qualquer lugar. Literalmente, eu estou aqui na minha casa agora, vai chegar alguém da MST e pode invadir a minha casa e morar aqui e ficar forever homem comigo. Não é assim, gente, não é assim que funciona. Mas para a gente começar a entender um pouquinho, vamos entender que o MST hoje, ele está em 24 estados brasileiros, com mais de 185 cooperativas, mas voltando a falar que o MST, ele tem uma produção, existe uma produção, existe trabalho nas cooperativas, nas áreas que são tomadas ali para o agareamento. São 1,9 mil associações, 120 agroindústrias e cerca de 400 mil famílias assentadas e outras 70 mil vivendo em acampamentos do MST. Esse número é um número recente, é um número que agora o MST completou 40 anos, 4 décadas e agora em 2024 essas informações foram lançadas. O MST é simplesmente um dos maiores movimentos populares da América Latina e com certeza o maior do Brasil. E não, isso não é propaganda, venha para o MST. É para a gente entender a grandiosidade do que é o movimento dos sem terra, o movimento também, nesse caso, já que também se coloca nas terras, nas cidades, também o movimento dos sem teto. E é importante que a gente compreenda o que eles estão fazendo. Para começar, esse projeto, ele visa tirar direitos mínimos e básicos a pessoas que podem estar já em uma situação de vulnerabilidade. Porque a gente imagina, se você está ali lutando por um direito a um teto, a um solo, muitas vezes você não tem ali, por exemplo, condições mínimas de subsistência até, por exemplo, aquele solo ser produtivo. Nisso quando a gente fala no solo rural. E quando a gente fala na cidade, por exemplo, essa pessoa pode estar desempregada, então ela pode não ter renda. Ela acabou de entrar numa casa, de fazer uma ocupação em um espaço, ela pode não ter renda. E, por exemplo, esse projeto, ele é tão medíocre e violento e ele é tão na linha do Estado mínimo que ele preza, ele retém, por exemplo, uma das inflações, uma das punições que essa pessoa teria por tentar o direito constitucional à moradia. Sabe qual é, doutora Ana? Seria para não ter acesso a programas sociais como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Pô! Essa linha que essa galera atua, eles são realmente na linha do Estado mínimo de remover absolutamente todos os direitos. A pessoa já não tem nada, eles querem tirar o pouquinho que tem, né? Exatamente. Ou a possibilidade de ter o mínimo. E aí a gente já começa com o Nicolas Ferreira. Ah, é isso. Eita, eu sei, desculpa, gente. Mas vamos assistir esse vídeo dele, que ele já traz, assim, bem na caixa dos nossos peitos, literalmente, né? Essa informação? Vamos. O PL de 709, 2023, aprovado, é o começo do fim do MST, não é não? Exatamente, Nicolas. Eu quero parabenizar por falar que a CPI não tinha dado em nada. Nós estamos iniciando o fim do MST. Não vão poder ter programas de Bolsa Família, não vão poder participar do programa de Bolsa Social e também ser nomeado em cada público. Acabou a mamada. E agradecer ao relator lá na CCJ que está aqui, ó. Quero agradecer ao relator vira-câmera. Quem? Quem? Ricardo Passara Boiada Salles. Porra. Agro. Chega de amastecimento. Os caras estão comemorando. Vamos retirar direitos mínimos de pessoas que já não têm o suficiente para viver. Exato. Sabe? E aí a gente volta para pontuar uma coisa, né? O direito à moradia é um direito constitucional. Assim como o direito à vida. E a gente está cansado aqui de acompanhar em conflitos entre ruralistas e indígenas, em quilombolas e também entre agricultores do MST e MSTS, acontecerem, por exemplo, mortes. O direito à vida é totalmente negligenciado quando essa vida são dessas outras pessoas. Para essa galera do agro, para essa galera da extrema direita, a vida e o direito à moradia, quem tem são eles. É esse ponto, né? E não tem a menor vergonha de estabelecer isso, né? Não. Não tem, não tem. E isso é muito, é literalmente indigno, é absurdo, né? Quando a gente vai entender, por exemplo, o direito à moradia, a gente entende que tem uma declaração universal dos direitos humanos lá da década de 40, 47, 48, que já falava do direito à moradia e a nossa Constituição deveria garantir esse direito à moradia. Então, quando a gente fala, por exemplo, do MSTS ou MST, assegurar que as pessoas tenham direito a um espaço ali, uma ocupação, que eu não chamo de invasão, eu chamo de ocupação esse espaço, é justamente uma tentativa de chamar o governo a essa responsabilidade. Não é que aquelas pessoas querem viver naquele espaço, as pessoas não querem viver em assentamento o resto das suas vidas, querem viver com uma cabana de, né, em falafitas, em tal, em, como é que se chama? Palapique, né? São casinhas de palapique que se chama. Sabe, ninguém quer viver dessa forma, com onda na cabeça. As pessoas querem ter a sua casa, a sua dignidade. Então, quando você vai para uma ocupação, está numa ocupação, é uma luta ali para você tentar entender que a gente tem um déficit abstracional e que programas como Minha Casa Minha Vida precisam ser intensificados. E foram programas que foram extintos, por exemplo, com algumas gestões, né? Foi reduzido com a gestão de Dilma e foi praticamente extinto com Bolsonaro, que não se entregava a casas praticamente. E aí ele ainda muda o programa para um outro, casa verde, amarela, pinta algumas fachadas, né? Se não se investe quase nada. Porque é exatamente isso. Para essas pessoas, o pobre tem que literalmente morrer. Tem que ser extinto. Pobre, indígena, quilombola, preto, essa galera LGBTQIAP+, joga tudo numa vala assim e já era, enterra. Porque é bem nessa linha que eles tentam fazer, né? Gostaria de pontuar também que é isso. A gente estava falando do MST, das ocupações, tem essas manifestações. Eu vou te pedir para a minha doutorana para passar o outro vídeo, né? Mais um bolsonarista comemorando. Mas depois a gente vai trazer informações positivas sobre o MST para ver se a galera acorda da importância também. Perdão por isso, gente. Vamos lá. Pessoal, boa notícia em meio a notícias ruins, trágicas, inclusive no Rio Grande do Sul e outras envolvendo o governo federal. Agora nós conseguimos aprovar o projeto de lei do deputado Polon para enquadrar o MST. Está aqui do meu lado o Lupion. Daqui a pouco falo com o Polon também, autor do projeto. O Lupion foi o relator, presidente da FPA. Chega de MST, né? Marcelo, acho que essa é o mínimo da resposta que nós temos que dar. Acabar com a impunidade. Esses que invadem propriedade dos outros têm que ter a certeza que terão uma punição. Hoje o que nós conseguimos aprovar no projeto Polon é que eles não possam participar de concurso público, não tenham benefícios sociais. Se tiverem cargos no governo, cargos no poder público, demitidos. E principalmente a certeza de que vai ter algum resultado negativo para ele essa invasão. Na verdade, é uma resposta que a gente tinha que dar para em pleno 2024 essa onda de invasões e, infelizmente, apoiadas pelo governo. Exatamente. Chega desse terrorismo no MST contra quem produz, contra quem trabalha e contra o direito à propriedade. Obrigado. Nossa, tem muita coisa aí para dizer, mas eu só vou começar por esse discurso, nem a respeito do MST, né? Toda essa movimentação e o PL é para agradar os donos de terra, para agradar o agro, né? Exatamente. O agro, muitas vezes, que deixa essas terras improdutivas. É justamente por isso que elas são agariadas por outros grupos, né? Vou te pedir, por favor, justamente, contra quem produz. A gente vai falar quem produz. Vamos colocar outro, viu, doutora Ana? Então, MST faz doação de alimentos. Exatamente. Eu ia falar isso. O Marcel Van Hatten começa dizendo, ah, no meio dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Só que quem está lá no Rio Grande do Sul ajudando as pessoas? Quem? Quem? As pessoas que você está criminalizando aí com o PL. Mas vamos lá, vamos ver, vamos ver coisa mais positiva, ver gente que está realmente tentando fazer alguma coisa. E não tirando direito dos outros, mas vamos lá. Pletos de alimentos para serem distribuídos para quem tem fome. Olha. Esse foi o resultado da ação do MST do Paraná, que realizou doações em 13 cidades do Estado entre os dias 14 e 19 desse mês. Arroz, mandioca, legumes e verduras, além de mais de 2 mil litros de leite, foram distribuídos por famílias de 50 assentamentos e acampamentos do Estado. Ao todo, foram cerca de 67 toneladas de alimentos que chegaram a hospitais e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Vale lembrar que o MST é um dos maiores, se não o maior produtor de arroz orgânico, não é? Do país? Exatamente. Então, se a gente tem hoje uma certa gama de variedades ali entre produtos orgânicos, a gente deve sim ao MST, porque a economia, a base da economia do MST é uma economia familiar, é uma base que compete justamente com esse agro aí que destrói tudo. Aí vocês entendem por que o agro não gosta do MST? Não é? Porque, ah, está tirando... Porque é uma concorrência, é alguém que vai lá, vai produzir com sustentabilidade, vai produzir com justiça, que vai olhar para uma terra improdutiva e falar, não, pera aí, aqui tem que produzir comida para as pessoas. O agro não está interessado nisso, o agro está interessado em, se precisar deixar as pessoas passarem fome para que eu ganhe mais, para que o meu produto valha mais, beleza, entendeu? E essa não é a lógica de gente como o pessoal do MST, né? Mas vamos lá. Nem um pouco. E vale aí, a gente já pode pontuar também, tem uma outra doação que foi enorme do MST, que foi para as famílias atingidas pelo crime ambiental que aconteceu agora em Maceió, né? Para quem não lembra, a Braskem praticamente afundou Maceió, a gente tem milhares de pessoas fora de suas casas e comunidades foram abastecidas com 10 toneladas de alimentos doados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Alagoas, no MST, que chegou lá e doou o quê? 10 toneladas de alimento, 10 toneladas de alimento, é exatamente isso, é uma quantidade imensa, composta por banana, empinha, abacaxi e outros produtos que foram doados para pessoas que estavam ali em situação de pobreza e vulnerabilidade tiveram que sair da sua casa por quem? Por uma Braskem, né? Por uma angústia nacional. A gente pode, inclusive, mostrar outro vídeo também, que são, detalhe, tá? Essa doação aí que aconteceu primeiramente foi uma doação para, foi no meio de uma pandemia, em 2021, então não é algo dizer assim, o MST hoje produz. O MST sempre teve essa característica de produção e de distribuição de alimentos que são excedentes da sua produção ali, que você, é uma linha de agricultura de sustentabilidade, você produz, se alimenta, tira o que você vai precisar por um certo tempo e você pode sim fazer a doação do restante. É uma linha que deveria ser, né? Uma linha comunista, por isso que eles odeiam, né? Exatamente. Esse vídeo vai passar o nosso segundo vídeo, por favor, doutora Ana. A campanha de combate à fome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra prossegue neste começo de ano. No total, serão doadas mil toneladas de alimentos. Veja na reportagem de Jéssica Rodrigues. Combater a fome é muito mais do que distribuir alimentos. É oferecer esperança. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, entende o que isso significa. No final de 2021, eles começaram a campanha Natal Sem Fome, que doou mais de mil cestas básicas para favelas do Rio. Então. É isso, né? Pois é. Isso que a gente nem falou das cozinhas solidárias, de tudo que o pessoal tá fazendo pelo Rio Grande do Sul, né? E como o pessoal do chat falou aqui, né? E os caras lá gastando dinheiro público pra fazer uma lei pra criminalizar o movimento, né? Exatamente. Mas a gente vai mostrar o Eduardo Leite pra falar bem no MST, que merece, né? É. Última vida é justamente o MST, fazendo o que? As pessoas do MST e do MSTS numa cozinha solidária, né? Fazendo toda uma alimentação ali para os desabrigados do Rio Grande do Sul. E o Eduardo Leite vai lá falar com eles. Olha, ele foi. Obrigado aí pelo gesto de vocês todos, hein? Tá bom esse arroz aí? Fazer em quantidade não é fácil também, né? Tem pra fazer pra muita gente aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Nunca comezei um arroz na vida da gente se brincar. Imagina. Obrigado. Então, esses bonezinhos aí que a galera tá usando. Vamos voltar. Os bonezinhos que a galera tá usando que vocês falam é coisa de terrorista e tal. Olha o terrorismo que eles estão fazendo aqui, ó. Quer ver? Olha o terrorismo. Eu só acho o Eduardo Leite agora. Não filmo com os caras. Obrigado. Olha o terrorismo ali, ó. Obrigado aí. Tudo bom? Obrigado. Obrigado. Aí. Que terrorismo, hein? Fazer arroz para as pessoas que estão desabrigadas, né? Pois é. E aí agora cabe justamente e compreender se por algum acaso alguém no chat até perguntou se caberia uma ação direta de constitucionalidade. Sim, cabe. Já que é um movimento social, né? A gente tem garantia de movimento social. Também tem garantia de direito à utilização de terra improdutiva. Mas aí vai, né? Tem todos os ritos aí que precisa ser identificado. E também a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal já está congestionado e vai se congestionar ainda mais por PLs que, né? Que possivelmente também não vão passar por algumas sanções. Aí se chegar na sanção do presidente Lula ele vai ficar na sinuca, né? Difícil de ser aprovado uma questão dessa. Mas a gente compreende que esse tipo de votação, esse tipo de projeto, ele exprime ainda muito mais uma população que já está em vulnerabilidade, que já está numa linha de frente e que já é agredida por todo mundo. Então quem puder pelo menos passar as informações corretas do que é o MST, do que faz o MSTS, a gente já está pelo menos melhorando um pouquinho a dinâmica e conseguindo mais pessoas favoráveis aos movimentos que não vai entrar pela porta de ninguém invadir, chegar na minha mesa ali e vai tomar café comigo. Não é assim que funciona. Então é muito importante que vocês tomem essa consciência de que tudo que essa galera da extrema direita fala é um alarmismo e apenas para beneficiar sim, grandes fazendeiros, agricultores, a galera do agro que tem muito dinheiro e que não quer competição. Exatamente, não quer competição como o Chet bem lembrou ali, com gente que está trabalhando de forma sustentável, que tem uma produção que não visa só o lucro. Esse é o pior tipo de competição que esse pessoal que é tão liberal, mas não quer competir. Na hora de competir com gente que vai jogar um jogo limpo, aí apela para a PL proibindo, não pode, não pode, né? E de novo, exemplo do Rio Grande do Sul, o MST está lá servindo comida para as pessoas fazendo arroz, enquanto isso o agro está fazendo o quê? Dizendo que o arroz precisa ficar mais caro. Difícil. É isso aí, ficamos por aqui, Chet, a gente volta em instantes. pesquise sobre a produção de orgânicos do MST na sua região. Tchau. Tchau.